A CIDADE NO BRASIL POPE TAPO Você está aprendendo o seu chego? Ah, não vai. Você quer fazer isso? Obvio. E dá para fazer isso. E dá para fazer isso. E dá para fazer isso. E eu sei. Certo. Está aprendendo isso? Eu vou sair da casa. A casa está caindo por isso. Um abraço. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.